Vai decorrer o Workshop Marketing Digital Avançado no Funchal. Esta formação totalmente prática de um dia estará preparada para conseguir converter mais objetivos e alcançar mais vendas online. Por um lado, vamos ver como definir uma estratégia e que táticas deve utilizar de acordo com os seus objetivos, como criar conteúdos e vídeos atrativos para divulgar nos vários meios digitais, desde e-mail, blog, redes sociais e outros meios que tenham ao seu alcance, como fazer campanhas de publicidade eficientes no Google, Facebook e outras plataformas, como criar páginas preparadas para converter vindo das campanhas de publicidade e de outros meios digitais e também a criação de um dashboard para ter um painel de controle de métricas e também para conseguir saber qual é o retorno do investimento não só em campanhas de publicidade mas também em todo o marketing digital. As vagas são limitadas, por isso reserve já o seu lugar. Tchau! 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 Tchau!